A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. A acolhida que Jesus faz para as crianças. Com toda certeza, todos nós nos sentíamos incomodados quando crianças e alguém dizia assim, sai daqui. Isso não é conversa de gente pequena, isso é conversa só de gente grande. Nossa curiosidade, quem sabe a nossa reação até negativa, pesada, até de certa revolta, Quando nos sentíamos excluídos. Até hoje existem crianças que são excluídas, algumas já no ventre da mãe com o aborto, Outras com a miséria, com a fome, o desprezo, a desvalorização. E o Senhor nos mostra o caminho que indica justamente o valor de todas as pessoas. Desde o ventre da mãe, até o ocaso natural da vida, todas têm muito valor. E hoje para viver este evangelho, podemos aprender de novo a olhar especialmente para as nossas crianças. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.